Fala galera, Marcos da Era, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rush. Bom tropa, eu tava aqui farmando um sufurzinho né galera, pra poder raidar uma base de um clã ali galera. Eu também encontrei essa base aqui que tá em decay ó. Na verdade tá em decay só a parte da pedra aqui tropa. Aqui ó, aqui tem a fundação de pedra, só que eu não sei porquê nesse jogo a fundação galera, ela demora mais do que a parei pra quebrar. Será que eu já tinha uns loot aqui fora, já joguei tudo fora? É só mais pano mesmo, lona, esse tipo de coisa tá galera, não tinha nada bom aqui nesse baú. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na base, tem 3 C4 lá na base, vou voltar lá, vou buscar e vou colocar nessa parede aqui tropa. Vou raidar essa base. Essa base aqui galera, eu já tinha visto ela antes tá, ela era uma base Zerg muito grande galera, muito grande mesmo. E foi um dos carinha que me deu o counter hard no começo do servidor tá galera. Eu acho que eu até mostrei pra vocês aí, eu tava farmando e o cara me deu um counter hard né galera, acabou me matando ali. Quando eu tava pegando o luxo numa base aí que tava em decay. Esses caras aqui pelo que eu vi, eles quitaram do servidor tropa. Só que esses caras ele farmava muito né, então vai compensar a raidar isso daqui galera. Tem 3 C4 nessa parede aqui, eu não sei quanta C4 é na parede de ferro, mas eu vou meter 3 C4 nessa parede aí. Mas galera, já cheguei aqui com essa C4, já coloquei duas ali, tava faltando uma só. Na verdade eu tinha trazido duas né tropa, aí voltei na base, peguei mais uma. E peguei também umas muniçãozinha explosiva, caramba galera. Pegou muito, ó, 28 munição explosiva só. Ah mano! Espero que dê pra raidar né. Mas acho que vai dar sim galera. Vai, quebra, quebra, quebra. Beleza, explodiu. Ah, vai dar galera, vai dar de boa. O meu medo é que eu não tivesse munição. Ih caramba, tá mesmo bem na frente. Ó gabinels, vamos entrar logo. Meu Deus galera, um tanto de baú aqui, meu Deus do céu. Meu pai amado, sai da frente! Meu Deus galera, não apavora não. Quebrou, quebrou, quebrou galera. Beleza. Vai, 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 coloca gabinels, gabinels, gabinels rápido. Ih, a fundação já tá em decay aqui ó. Colocar parede aqui logo. Não, não vou sair pra fora galera. Colocar parede aqui ó. Tem uns caras trocando tiro aqui perto galera. O que tá capaz de estar lá vem aqui agora. Pegar essa mesa daqui. Beleza. Já o país daqui, já vou caçar logo o loot do gabinete. Pegar fé, esse tipo de coisa. Já upar logo aqui dali né tropa. Opa, beleza. Nossa galera, não tem madeira. Eu queria fazer um repartimento aqui dentro pra colocar mais porta. Agora não vai ter jeito. Falar em porta eu vou quebrar isso aqui. Vou colocar uma porta aqui ó. Pra tentar poder dar o tempo. Ou então eu vou que eu acabo quebrando bem na hora que os caras tá passando. E eu tomo o famoso conterhagem né Ben. Vou colocar essa porta de ferro aqui mesmo galera, por enquanto. Ai caramba. Meu Deus galera, tem combustível. Osso pra que os caras guardam osso, eu não entendo isso. E fazer o que com osso, Platina? Platina, virou cachorro agora, Platina, uma vez aqui. Beleza galera, já coloquei ali. Vamos ver se a gente acha que é engrenagem. Nossa, olha o cartão rosto que eu tava precisando. Meu Deus galera, olha isso. 5C4. Um monte de pau. Meu pai amado. Que isso galera, olha isso. Olha isso galera. Meu Deus, só todos os bagunços tá cheios de loot, tá tudo full. Olha os carinha também, tudo full loot na mochila. Tavam farmando ó. Falei que eles eram farmadores, tropa. Nossa, isso que eu não olhei, praticamente nenhum baú ainda né. Ó, tem engrenagem, dá pra fazer porta de ferro. Ó aqui, mais engrenagem. Nossa senhora galera, tanto de sufur. Já não vou precisar farmar sufur mais hoje. Opa, lança granada com munição explosiva. Olha aqui galera, 3.000 LMR. Meu pai do céu. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um repartimento. Olha, as portas também tá cheias. Vou fazer um repartimento aqui né galera. Vou colocar mais porta aqui, tá rapidinho. Vou fazer um fabricar umas portas aí de metal de alta. As portas blindadas pra mim não tomar contrair rádio, galera. Tem uns caras aqui fora trocando tiro. Tem que tirar uns baús, algumas coisas eu vou jogar fora pra liberar espaço aqui dentro. Olha só galera, cadê a fogueirinha? Não tem a tocha? Porque a tocha dá pra iluminar melhor galera. Cadê? Ninguém tá? Aqui ó, tem uma tocha aqui. Iluminar aqui pra vocês verem galera. Olha aí um tanto de baú. Todo baú full loot, tropa. Meu Deus do céu. É muito loot galera, muito loot. Tomara o famoso né bem. Vou separar o loot que já trago pra vocês galera. Olha aí tropa, já dei uma separada no loot. Coloquei umas portas blindadas aqui ó. Coloquei três, só que na frente coloquei uma de ferro mesmo pra fazer... Pra obrigar os caras a raidar tá galera. Aí eles raidam aqui dentro só pra gastar loot à toa né. Quando entra aqui dentro tem mais duas portas ainda de blindada né. Tem umas coisas que eu tinha jogado fora porque não tinha mais espaço. Agora dá pra pegar né. Coloquei tudo no baú já. Cadê, cadê? Isso aqui pega também, pega também. Nossa, trituré isso aqui galera. Vai dar um K de metal de alta. Meu Deus do céu. É muito loot galera, é muito loot mesmo. Isso é uma base em decay galera. Agora vocês imaginam. Aqui dá um trabalhinho pra passar ó. Vou colocar isso aqui. Essas roupas de frio também galera. Preciso muito assim. Eu tava precisando muito dessas roupas. Por quê galera? Porque eu sempre farmo o sussurro lá pro lado do gelo né. E aí você vai com outra roupa, você sente frio. Fica morrendo toda hora. Você tem que levar bandar, tem que levar comida, esse tipo de coisa. É, eu saio pra farmar o sussurro galera. Eu não volto pra base enquanto eu não tiver pelo menos 20k na mochila. Às vezes eu morro né. Morro no meio do caminho com 20k de sussurro na mochila galera. Mas eu, mesmo assim eu ainda acabo arriscando tá. Eu não volto pra base enquanto eu não tiver pelo menos 20k de sussurro na mochila. A não ser que nem aqui né galera. Eu tava com 6 ou 7k na mochila ainda. Aí eu peguei e vi essa base pra raidar. Fui lá e levei o loot pra guardar né. Mas se não, eu fico farmando aí até juntar os 20k. Aqui galera, aqui deu um baú só de loot de raid ó. Dei aqui um baú só de coisera. Só de loot bem. E fora umas coisas que eu já triturei e levei pra base tá galera. Eu peguei o metal do gabinete da base pra poder fabricar um jarvãozinho na outra base que eu ia raidar ali. Aí os caras acabaram whipando no jarvão, não sabia que os caras estavam online. Ó já tá quase quebrando esse kigler aí, é bem aumentar o gabinete. Vou pegar mais ferro aqui rapidinho. E aí daí tava faltando gabinete no... É, faltando gabinete. Tava faltando metal no gabinete troca. Eu tive que triturar umas coisas aqui rapidinho. E já corri e levei lá pra base tá. Metal eu farmo só no começo do servidor galera. Metal, ferro né. Eu farmo somente no começo do servidor mesmo. Depois, quando eu raid a primeira base, eu não farmo mais ferro galera. Somente o metal de alta, mesmo tipo de coisa né. Porque você vai triturar tudo galera. Que você tritura, você consegue pegar metal né. E também metal de alta. Então, o ferro eu farmo no começo do servidor só pra fazer a base. Aí galera, eu tô fabricando, transportando o loot aqui já né tropa. Consegui achar um cavalo aqui, graças a Deus né. Um cavalo daquele mais top do mundo ó. E essa é a hora que o platina fica com o negócio na mão né bem. Por que tropa? Fica rezando né, rezando. Meu Deus do céu, meu Deus me ajuda a chegar na base com esse loot. Eu só preciso chegar na base com esse loot. Bem, aposto que você que joga leste aí, sempre pensa isso né. Quando você tá indo pra base com esse mundarel de loot. Aí você sempre fica rezando né. Deus me ajuda a chegar na base com esse loot. Me ajuda né. Vida de solo não é fácil tropa. É aquele negócio né galera. Fica com o negócio na mão né. Pra não falar outra coisa né bem. Fica com o negócio na mão. Rezando pra poder chegar na base né galera. Com medo de morrer no meio do caminho né. Vida de solo não é fácil galera. É complicado viu. Sempre com medo. Sempre com medo. E a hora de transportar esse loot assim ó. É a hora que o platina fica doido. Chega a treme né bem. A mão começa a suar. Enfim. Acontece tudo de coisa né galera. Vamos ver se essas outras granatas também é explosivo ó. É tudo explosivo galera. 11 granatas explosivas. E elas é muito boas galera. É muito boas. O problema é que não dá pra prender elas tropa. E eu não sei aonde que acha elas. Ah acho que é no helicóptero galera. Esses caras estavam derrubando o helicóptero de toda hora. Já encheu aqui. Vou ter que dar liberação. Olha aqui ó. Mais sufuro aqui. Tem mais sufuro aqui nas fortes. Já queimou tudo. Queimou. Eu já vou colocar mais 6k aqui pra queimar rapidinho. Eu sempre coloco 2k nas fortes tá galera. É se você colocar 1k de madeira e dividir 1k de sufuro em 33, 33, 33. Você consegue queimar tudo galera com 1k de madeira tá. Nessas forjas pequenas. Mas eu sempre gosto de colocar 2k em cada forja tá. Por isso que eu falo pra vocês galera. 3 forjas pra mim é o máximo que eu uso galera. Porque 3 forjas eu coloco 6k de sufuro de uma vez né. Aí eu coloco 2k de madeira. Em cada forja tá. É aqui tem mais um meio baúzinho de forja. Tem ferro que eu peguei de uma base que eu ridei também. Aí amanhã na parte da manhã galera. Eu trago pra vocês em uma base zero que eu tentei ridear. Na verdade não consegui ridear né tropa. Ridei um comecinho só. Eu lancei 12 mil seu LMR na base lá. Na base muito grande galera. É uma base gigantesca né bem. Só que o LMR não fez nem cosca galera. Tão grande que é a base. Aí tropa. Ok agora eu coloco 2k em cada forjinha. E pronto. Não vai queimar tudo né galera. Mas depois você coloca só mais 1k ali. Pronto você consegue queimar. É de queimar tudo tá. Você coloca mais 1k depois. E aí o armadilho fica queimando sozinho. E faz carvão também né. Porque o carvão você precisa muito também né Platinovski. Bom guardar isso aqui. Buscar o resto do loot. Bom galera já voltei lá buscar o resto do loot. Eu já triturei tudo que eu tinha lá né galera. Aquelas peças não levei nada pra base tá galera. Triturei tudo que já tem um baú só de peças lá na base tá bom. Acho que amanhã eu faço um vídeo pra vocês. Mostrando todo o meu loot. Comprar meu Lzinho aqui né bem. Que o meu eu já quebrei né galera. Eu quebrei porque eu fui tentar roubar o loot de uma forja tropa. De uma base Zergia. Aí eu cacolo pulei pro lado do muro. Tinha umas 50 centros lá me esperando. Dançar a musiquinha do. Do botizinho ali. Do guardinha. Marcar na base aqui rapidinho. Vem acelerar pra lá tropa. Espera que eu consiga chegar lá né. Com esse loot. Eu triturei as outras peças já galera. Que eu tinha pra lá pra vocês. Deu 700 metal de alta galera. Deu muita peça galera. Muita peça não. Muito metal de alta né. É muita peça também. A peça deu 3k só. Mas metal de alta galera. Deu 700 metal de alta tropa. A base tá com 12 dias. De oro no gabinete tá. Pra vocês terem uma noção galera. É difícil jogar só galera. É muito difícil. Mas você se diverte muito também né. Só descer. Calma calma. Não explode pra ele. Pelo amor de Deus. Ah vai tomar foi. Ah ainda bem. Eu já ia desistir aqui galera. Eu falei. Ah não. Desisto de usar ele. Eu falei. Tem que buscar meu cavalinho. Ah não. O cavalo tá aqui dentro do muro. Eu tenho que colocar comida pra ele. Coitado. Ele tá quase morrendo de fome. Deixa eu desvirar esse daqui. Beleza. Vai vai vai. Eu vou restaurar ele logo. Vamos ver quanto vida ficou. Nossa senhora. Ficou com 188 de vida galera. Eu vou gastar um monte de peças pra restaurar ele. Mas tem peças sobrando. Já vou restaurar ele agora logo. Vou nem guardar na garagem não galera. Aquela garagem que eu fiz ali foi uma porcaria viu. Que é uma merda que eu fiz. Tirar o combo chelves. Já triturar. É triturar não. Já restaurar logo ele aqui ó. Beleza. Aproveitar que eu tenho peças de metal aqui na mochila. Deixa ele novinho em folha. Olha só o tanto de peças que vai galera. Caramba. Eu acho que vai a mesma quantidade de peças quando se ele tivesse novo né. Se tiver com 100 de vida. Ele vai precisar de 650 peças né. Pra poder restaurar. Eu acho que é assim que funciona. Bom galera. Então é isso aí. Eu sou o canal do Tizinho aqui agora. Tá lembrando. Se você não é inscrito no canal. Bem já se inscreve galera. Estamos chegando aí. A marca dos 50 caba. Então se inscreve no canal. E não esquece de deixar o seu like platina. Deixa o seu like. E comenta no vídeo. Que o Alphabar vai ensinar pelo mundo com o maior carinho do mundo. Tá bom. E o seu vídeo vai ficando por aqui. Valeu e fui.